Sejam bem-vindos à Pera do Empreendedor, realizada pelo SEBRAE de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Corvemos não faz o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Obrigada. 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 conversar com sustentabilidade, isso para a gente é muito significativo, porque a gente fala que é começar certo, começar certo em tempos de crise, em tempos que a gente precisa rever realmente as nossas atividades e principalmente pensar qual a missão que eu tenho como pessoa, mas qual a missão da minha igreja, e deixar de guardar os valores que ela vai pegar. E aí eu gostaria de começar a falar um pouquinho da nossa evolução humana. Bom, aqui só para a gente entender um pouquinho, gente, sobre a evolução humana na terra, em 1804, a gente tinha um milhão de pessoas morando no planeta, em torno de 123 anos após, em 1967, esse número dobrou, foi para 2 bilhões. E logo depois de 33 anos, novamente aumentou-se um milhão de pessoas. O que a gente consegue perceber é que depois de 54 anos, isso foi para 7 milhões, e nos próximos 36 anos, isso vem de chegar a 12 milhões. O que a gente consegue perceber, pelo menos nessa lâmina, é o crescimento populacional. Como isso tem evoluído e tem diminuído o intervalo. Então, na casa de casa, esse número de pessoas morando, residindo no planeta, tem aumentado rapidamente. E até agora, a gente pode dizer que a gente tem uma história de sucesso. A tecnologia, os negócios de processo, salvou vidas, nos fez nos aproximar das pessoas, nos fez estar presente em vários lugares do mesmo tempo. Então, a gente tem, sim, realmente, uma história de sucesso ligada à nossa evolução na matéria. Então, hoje, a gente já tem 7 milhões de pessoas, residindo no planeta. E, em consequência disso, o crescimento populacional versus o padrão de consumo das pessoas, e quererem ter mais e mais, e a própria tecnologia tem nos permitido esse acesso facilitado e até mesmo antecipado de alguns recursos, de alguns itens que a gente antes demorava mais para chegar. Então, a gente, eu entendo vocês, assim, né, esse grupo de estudantes que a gente vai conversando, que a gente, agora a pouco aí, é, nos profissões estudantes, é, quantas vezes reclamam de alguma coisa em casa e os pais falam, nossa, na sua idade eu não tinha nem casa para morar, hoje você já tem uma casa própria, hoje você já está formado, a sua idade eu não tinha um quinto ano, né? Então, realmente, naquela época era mais difícil o acesso. Uma casa própria se conseguia, depois de 20, 30 anos de casado, esposa, mulher, de um ano junto. Hoje não, hoje a gente com 25, 30 anos já tem essa experiência própria. Então, realmente, a tecnologia nos proporcionou muitos avanços em produtos. No entanto, esses padrões de consumo que a gente está tendo, tem também interferido muito na nossa, na disponibilidade desses recursos. E a gente tem começado a sentir essas consequências hoje. A crise hídrica, a crise energética, se mostrou, né, como um fator de necessidade de mudanças. Então, a partir dela, a gente tem começado a repensar as nossas atitudes para garantir que a gente continue tendo disponibilidade dos recursos necessários para a nossa sobrevivência. Essa imagem, a imagem aqui nos centros da cidade de São Paulo, um dia onde faltou energia elétrica nos semáforos, né? E a gente percebe o caos que se tornou. Isso é só um exemplo da... O que pode acontecer em várias dias nessa cidade tão grande. E a gente percebe que, primeiro, quem está certo? Quem é o certo para a escola? É um jogando a pintou pro outro. É um, não, eu já tenho mais tempo aqui, eu vou primeiro, eu não vou deixar de passar agora. Além disso, o seguinte, um outro problema que a gente percebe ali é o quê? Vários transportes, né, que estão parados ali, são pessoas, o quê? Indo pra faculdade, indo pro trabalho, são donos de empresas, são empresas fornecedoras de produtos e bens pra outras empresas. Então, foi um momento em que a energia faltou e o caos se instalou. Então, a gente consegue, a partir daí, perceber a importância desse recurso na nossa vida. E outra fala é que a gente vive sem energia. A gente consegue voltar aos tempos de antigamente, retroceder e falar, bom, mas dorme na água, no arinho, no arinho, na água, na água, nação, nada disso. Mas sem água, isso é impossível. E se a gente pensar, é tempo que eu dou ruim, Lá em Mato Grosso, quando a gente tiver um cliente, e a gente tá tentando sensibilizar ele pra ele entender o que é a sustentabilidade, o que é os ganhos disso, o que ele nos fala? Não. E a gente dá um exemplo da crise, a crise de São Paulo, ela foi muito divulgada nacionalmente. A gente dá um exemplo de São Paulo. E aí eles falam, não, mas esse problema da água e da composto não tem, não corre esse vício. A gente tem a mudança de água, nós temos um canal, nós temos três pontos, não temos esse vício. Mas aí a gente fala pra ele, mas o que é a energia? Vai fazer falta? Você compra a sua empresa, a sua lavanderia, o seu restaurante, né? Não, mas sim, mas a água não. A água não vai acontecer. Mas aí eu pergunto, e a nossa matriz energética hoje brasileira? Ela é proveniente de onde? Da onde? De hidrelétricas. E qual é o recurso essencial pra produção de energia nesse momento? A água. Então se a água tiver falta daqui, vai falta a energia lá no Mato Grosso. Os linhões aí, as rodas, de transmissão, ela sai daqui do sul e do sudeste. Mas vai ficar lá no Mato Grosso, lá no norte. Não pode faltar água aqui. Mas vai faltar energia lá. Então, o que é o vice-versa, né? Então, essas são as consequências desse lugar. Vou começar... Eu falo demais, falo muito rápido. Eu sou uma pessoa que penso também muito rápido, e eu falo um pouco rápido. Mas pra gente ficar com a sensação ativa, ao longo da palestra, eu trago três livros. Estou falando de inovação e sustentabilidade. Estou começando a contextualizar o cenário que a gente está... Só pra eu fazer vocês lembrar, né? Do momento que vocês passaram no ano passado, e como é que até hoje se estabelece. Esse é um videozinho de um exemplo, no caso lá da Mariana, de uma oportunidade de negócio ligado a um problema, ligado a outra crise. Que toda crise tem cinco saídas. E só vão conseguir sair delas aquelas empresas que forem inovadoras o suficiente, né? Às vezes a gente encontra o empresário e fala assim, mas eu vim em busca de uma solução. Eu vim em busca de uma ideia de sucesso que vai fazer minha empresa ocupar. Às vezes a gente pensa, mas não fala, né? Se eu soubesse qual era a empresa que ia ocupar, eu já tinha saído. Se a gente soubesse, eu falaria pra todo mundo. Todo mundo faria a mesma coisa, não teria inovação. Não teria aquelas empresas que eu falo. Que tiveram uma ideia, ficaram com ela quietinho, trabalhando, trabalhando, desenvolvendo e lançando a ideia que eu seja um cliente inovador do mercado. Se eu de todo mundo soubesse, todo mundo faria a mesma coisa, não teria inovação. Acho que a gente passa bem. Obrigado. 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 E esse vídeo ele mostrou rapidamente uma itatação, né? Uma empresa, de mercado professora da universidade, mas isso cresceu com uma empresa, eu espero mostrar pra vocês fazer o que? Inovando a partir do patrimonial, a partir da matriz, né? E encontrando uma solução, porque antes não era vis Mc toe. Tem muitas empresas hoje no ano, e o nosso site que eu vou ser apresentado bem para vocês, então tem que ser viável, ser possível, e as ideias de negócios também. Então a gente fala que a novidade nesse momento é um cheque especial, o que é isso? Não sei se vocês já ouviram falar de pegada ecológica, mas a pegada é o quanto a gente, cada um de nós, estamos impactando esse planeta, o quanto a gente, o quanto cada um de nós, estamos extraindo o tempo, o que é nesse salto para produzir muito. A gente usa alguns salos, alimentos, né, não há nada, não é, a gente tem um tempo, por exemplo, a soberana da terra, assim, é um mês de outubro, e isso significa que durante todo o ano, quando chega a fim de outubro, é como se acabasse o tempo de funcionar na terra em outubro, Acabou, pelos dois meses, faltou dois mil anos. Isso em 2015, ano passado, aconteceu em agosto, sendo esse ponto. Até agosto, a gente, na cidade da terra, é suficiente para produzir o produto que a gente necessitava, uns sete mil milhões de pessoas lá. E até 2030, as pesquisas, a nossa pesquisa sobrecarga, ela vai começar em propósito. Ela vai começar em junho, junho, até o ano. O que significa que a gente vai ensinar, a partir do ano, de dois planetas, para produzir neles tudo aquilo que a gente necessita para a sobrevivência. A alimentação, a água, a energia, a água, 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 a água. Então, tudo isso, a necessidade dos clientes. Isso se a gente não mudar de forma como nós fazemos negócios. A gente fala de forma como nós, ficamos com o ambiente, com o ambiente, com essa questão de ver, que nós fazemos os nossos negócios, seja na nossa vida, com a nossa residência, seja no nosso emprego. Então, a gente está indo para a passagem, nos livros condenados, e a gente precisa saber combinar com esses impactos, combinar com a escassez de um recurso natural. Então, a gente precisa combinar de água. E o que eu faço a partir de agora? E o que eu faço? É, várias pessoas aí, as turistas passavam em 2015, mostram pessoas fazerem sistemas caseiros para reaproveitar a água. Então aquela água que antes da máquina já ia de novo, da máquina de lavar direito menos, a rede de escovo, ela passou a ser acolhada e a ser reutilizada em necessidades que não precisam de água líquida. A lavagem de uma calçada, de uma limpeza, um ambiente mais externo. Então a gente tem como criar alternativas para solucionar esses problemas. A escassez de alimentos. Essa é mais difícil, né? Então a gente tem mudado, hoje em dia tem a produção orgânica, a gente tem um tratamento com os produtos químicos, carotóxicos, utilizantes, tem a parte de hidroquia, várias técnicas que estão sendo melhoradas, estudadas, para manter essa disponibilidade que a gente necessita. Perda de biodiversidade, perda do bem-estar humano. E quando a gente fala bem-estar humano, a palavra não está muito aí na roda, né? A gente conhece a loucura, São Paulo é, sabe muito bem disso, né? A loucura nossa do dia a dia, do dia a dia, o bem-estar que fica por trás. Então todo feriado, que seria motivo de alegria para a gente descansar um pouquinho, ficar com essa família, é um caos de São Paulo. Porque todo mundo quer curtir a família, quer via, seja, recrita no interior, ou curtir o passeio mais legal, ficar no interior. E aí vocês enfrentam 5, 6 horas de trânsito para a gente sair da cidade, né? Então, depois a gente vai falar, inclusive, nessa parte de infraestrutura, que é o que tem de ser melhorado, né? Para melhorar o nosso bem-estar humano. E as mudanças do clima que a gente está vendo. Eu sou de uma região Cuiabá, muito conhecida, todo mundo do qual é o seu Cuiabá, porque eu sou do Cuiabá, porque eu sou do Cuiabá. Lá em Cuiabá, todo mundo do Cuiabá, era quente, era quente, mas a gente consegue perceber o aumento dessa temperatura que o ramo, as pesquisas, a mídia tem mostrado isso, que tem aumentado 1,2 e que vai aumentado a 3 graus, ou para mais o aumento da região que a gente está instalado. Então isso também é muito agravante, principalmente o que a gente fala aqui, que é a cobre. Não é igualitável a divisão do mundo, é de tudo, enquanto a parte da população tem os avanços na tecnologia e se beneficiam disso, muita gente não conseguindo ter acesso e sofrendo um ponto dessas consequências. Então a gente precisa, a partir de agora, saber que a crise existe, que ela vai impactar nossas vidas extraordinárias nos próximos anos. a gente precisa pensar numa forma de manter o equilíbrio. Quando a gente fala de vai impactar, eu não estou dizendo aqui só a nossa vida pessoal, nossa casa, mas eu estou dizendo as empresas. Então para a grande parte das pessoas que estão aqui, que são de empresas, tem uma empresa, que tem de abrir outro trabalho com uma empresa, a gente conseguiu perceber no passado uma crise que começou a se instalar e está até agora. A crise financeira, que muitas pessoas estão sendo desempregadas, e a gente fala que uma saída é redução de desperdício. Por que desperdício? O que hoje a gente vê de desperdício é muito maior do que de consumo. Então esse desperdício é mais do que se consome. E se só o desperdício fosse aplicado, a gente conseguiria manter um padrão de consumo talvez até igual o que a gente tem que estar mantendo. Então a gente precisa evitar uma desperdício, produzir energia, produzir água, produzir alimentos naturais, em geral, minimizar consumo de alimentos, mais esses desperdícios de alimentos. Então esse equilíbrio é necessário que a gente garante o bem-estar, ao mesmo tempo que o desenvolvimento do país e das empresas consequentemente. E a gente fala que sem inovação isso não é possível. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala que é um conceito que junta a inovação. Não tem como descolar uma coisa da vida. E as pessoas vão falar, mas eu preciso inovar. Não tem como inovar sem sustentabilidade. A gente fala que o de inovação sem sustentabilidade não é mais inovação. Você desenvolve um projeto que é maravilhoso, mas consome de energia. Não é como assim. Porque a gente não tem energia para construir de forma exagerada, de forma descontrolada. A gente precisa sim inovar com sustentabilidade. E a partir disso a gente vai encontrar diversos oportunidades de melhoria dos negócios. Com alto valor social. Com social a gente está em volta, a gente precisa lembrar dessa palavra aí. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de um tripé. do econômico, do ambiental e social. A gente não pode descolar uma coisa da outra. Eu não posso falar que eu sou uma empresa de reserva de paciente, que tem poeta seletiva. E no final do mês eu não pago o salário do funcionário. Eu não pago os direitos, eu não pago os meus impostos. Não tem como descolar uma coisa da outra. Primeiro, a gente não pago a gente tem que ser economicamente viável. De nada adianta ela fazer sustentabilidade. No final do mês ela não rende dinheiro para pagar as contas, ela vai fechar as portas, vai desempregar um monte de pessoas, tem uma família para sustentar e vai deixar de desenvolver uma região, um país. Então, primeiramente, a gente tem que ser economicamente viável. Temos que fazer negócios sustentáveis com alto valor social. E isso a gente consegue perceber, principalmente, em uma reunião que aconteceu em 2015, de vários países, que pararam para discutir isso e como seria feito isso. De que forma a gente ia fazer para que as mudanças ocorram e para que a gente persiga objetivos que venham a minimizar esse desperdício e evitar esses impactos. E aí vem o relatório publicado pela ONU, transformando o nosso futuro, a Agenda 2030, para o desenvolvimento sustentável. Nessa agenda, ela tem, pode passar por lá, ela tem 17 objetivos. Tem lá, né, de radicação da pobreza, do que quiser, boa saúde, bem-estar, fim do supermero, vários. Mas eu vou focar no próximo slide, o objetivo 9. Eu acho que é um objetivo muito importante. Eu acho que eu considero os mais importantes desse relatório, desse assunto, que é o impulso da inovação e da inovação. Hoje, muitas pessoas falam, mas e a política ambiental de resíduos sólidos? Não está funcionando? Não é para que ela se viu? Eu falo que ela tem um instrumento poderosíssimo, que é a logística reversa. Para a gente, consumidor, vamos esquecer que a gente não pensa nesse problema, vamos pensar em nós, consumidores. A gente tem um papel essencial com essa política, como? A gente tem que participar dela, fazendo essa imagem, a colégia seletiva, desculpa. E as pessoas falam, ah, mas foi meu município, não tem. Mas a gente tem como sim, que é realizar isso, né? Primeiro passo, como fazer a logística reversa para o processo? Eu coloco um remédio na farmácia, comecei a usar, me deu alergia ou me deu meio suficiente, acabou a vencer, nem no caso da logística, não, né? São hormônios, essas caídas, essas químicas pesadas, que vão depois para o lixão, de certa forma, vai estar contaminando a água que a gente vai utilizar. Então, esses remédios precisam ser devolvidos para empresas que dão o destarte correto a esses remédios. Então, eu levo na onde? Eu levo na farmácia, todo mundo que eu direto tem que comprar mais. Um pouco, por exemplo, plano, uma conta mental lá, um pouco próximo do mercado ou da empresa. Então, eu levo na farmácia para que eles, que são agências de saúde, possam fazer o descarte correto de empresas confiáveis, né? Para que isso não venha a impactar. Se a gente faz a logística reversa, a gente faz o quê? A gente force lá na indústria a mudança do processo. Explicando melhor, se a gente é uma empresa, uma oficina, uma empresa de ofestas, não sei, que troca a bateria do carro. No momento que você vai lá e troca a sua bateria, você pega o nome, essa velha que a gente escutou, eles devem fazer o quê? Devolver para o distribuidor, o cara que vendeu para ele. O distribuidor, o cliente, se devolve até chegar na indústria. Chegando na indústria, a indústria vai ter o quê? 400 milhões de resíduos dela, né? Que ela produziu. Precisando que ela, a lei, force ela a dar o destino correto desse resíduo. E aí, a partir daí, ela vai ter que começar a pensar, ela vai precisar fabricar um resíduo que seja reciclável. Que, quando voltar para ela, ela reutilize o processo. Ela fabrique outro a partir daquele. Então, o nosso filho começa com a gente. A gente tem esse poder de transformação das nossas vidas. A gente consegue montar se a gente quiser. Então, a gente precisa, nós, eu estou mesmo aqui com o meu, eu fui devolver um remédio, eu não precisei usar ainda uma alergia, uma farmácia que eu preciso entrar no bairro, e ele não queria aceitar. E eu dei uma aula para ele de política nacional de resíduos só, idosos, mas a gente me reversa, né? Ficou explicando, explicando por que era importante ele receber, por que era importante ele fazer esse trabalho social também, por que era importante voltar para o distribuidor e, por consequência, o fabricante, e ele entendeu, recebeu, e eu estou até ajudando ele, coisa pessoal, também, de desenvolver mesmo isso. Por que? Vai chegar lá na indústria. Ela vai ter que pensar. Hoje o aluguel tem um poder aí muito alto. Vocês sabem que ninguém acha mais latinha na rua. Você vê peste, você vê qualquer tipo de resíduo jogado na rua, todo mundo joga, mas latinha não, por que? É um resíduo 100% reciclável. Então, a indústria criou formas de comprar esse resíduo com preço legal, de como comprar esse resíduo, para vender, para que, quando volte para ela, ela agregue esse resíduo no processo produtivo. A Associação Brasileira de Aço faz isso com as latinhas de ferro, de aço, né, que é de alumínio, de aço. Então, ele é 100%. Aí, o que que acontece? Ele recebe esse resíduo de bota, ele coloca no processo produtivo dele. É como se ele misturasse lá no liquidificador tudo de novo, e fizesse um novo resíduo. Quando ele faz isso, ele deixa de gastar com a nova matéria-viva e a minha decisão é extraíra. Ele não vai precisar mais comprar a matéria-prima dele lá, que é o aluno. Não vai precisar mais comprar. Porque ele está custando de volta, porque a parte de vida impulsiona muito bem. Então, a gente fala que a gente tem um mercinho de transformar. E a política social é um aluno que é um ótimo somente. Ainda está caminhando devagar, mas que, chegando ao estágio que a gente deseja, ela tem grandes chances de crescer. Nesse caso específico, nesse objetivo do desenvolvimento sustentável e da ONU, a parte de infraestrutura e industrialização está muito forte ali. E, por último, inovação. Então, as indústrias vão ter que inovar seus processos produtivos para fazer isso que eu sugeri para vocês acontecer. Porque a industrialização tem um poder muito forte. A gente continuar nos abastecendo, a gente continuar fornecendo tecnologias para o nosso bem-estar, como eu falei no começo, mas no meio de reverter esse processo que a gente tem vivido até hoje. E isso com inovação, sem dúvida. O orneamento feito no ano de 2002 mostrou algumas tendências ligadas à sustentabilidade. Eu acho que é interessante trazer, porque mostra um pouquinho daquilo que a gente já falou. A gente falou de bem-estar, bem-estar na população, bem-estar nas pessoas. E ali tem uma tendência chamada sustentabilidade interior. E nada mais é que isso. A gente é como se a gente classificasse a sustentabilidade na economia, que a gente estava conversando, na social e na mental. Como se a social fosse a sustentabilidade interior, ligada ao nosso bem-estar. A gente tem uma garantia de disponibilidade de um recurso no amanhã. Uma garantia de sobrevivência nos nossos negócios. Então, imagina o impacto, as lavanderias, lavajados, as pousadas, os hotéis, os estalantes, sofreram no ano passado com a crise da água. Imagina o lavajado sem água. Alguém consegue imaginar o lavajado sem água? Ah, hoje já tem as grandes franquias aí de lavagem a seco. Mas a gente fala a seco, mas eles usam 800 ml de água. É pouco. Comparado ao processo tradicional, é pouco. Mas aí, então, usa a água. Então, a gente fala que, sem sustentabilidade, alguns setores, alguns segmentos da economia vão desaparecer. E aí, muita gente vai ser impactada. Então, se a lavanderia para desistir, a lavanderia, quantos hospitais dependem de lavanderias, quantas indústrias, frigoríficos, empresas ou residências dependem de uma lavanderia. Então, a gente tem que ter que rever o processo para que a gente, ah, mas eu não posso ser impactada, eu tenho uma oficina mecânica. Mas é isso, a oficina não utiliza a água, a oficina não utiliza a energia que vem na água. Não tem como a gente falar que a gente está num setor isolado e não vai ser impactada. Ou está numa região isolada e não vai ser impactada. Isso não é realidade. Uma outra tendência é o setor 2.5, os negócios sociais. Muito, a área social também tem crescido muito, essas empresas, esses negócios que têm uma pegada ao mundo social, de desenvolvimento local, de fortalecimento de cooperativas, de associações, de trabalhar com o entorno, com a comunidade. Isso tem crescido muito. Também é uma tendência que a gente precisa dar uma olhada para ela na hora de pensar em renovar e para aqueles que querem abrir uma empresa ficaram de olho nessas tendências. E a outra, também muito forte, é o crescimento qualitativo. Hoje a gente cresceu em quantidade de pessoas, de padrão de consumo. A gente quando precisa crescer a partir de agora, em qualidade. É o produzir conservando, conservar para produzir. Então a gente tem que sim continuar produzindo, temos que ter nossas atividades, temos que gerar, não é pecado, falar que não vai ganhar dinheiro, mas a gente tem sim, a gente não vai ganhar dinheiro, mas é ganhar dinheiro com responsabilidade, é ganhar dinheiro, é um trabalho sério, é ganhar dinheiro, desenvolver uma comunidade, fortalecer, desenvolvendo uma região. Então isso é muito importante. E aí, gente, falando um pouco, a gente falou muito de contextualização, e eu tenho um tempo bem reduzido para vocês, qual o papel dos pequenos negócios? Eu acredito que 90% das empresas que estão aqui são pequenos negócios, né? Mas, afinal, quem são esses pequenos negócios? Então hoje, os pequenos negócios no país são as micro e pequenas empresas que faturam, por ano, até 3 milhões e 600 reais. Então quem fatura até 3 milhões e 600 reais é considerado pequeno negócio. Hoje, esses pequenos negócios são 99% das empresas existentes no país. Ou seja, 1% são grandes empresas. Ah, eu conheço um monte de grandes empresas. O que é? Elas são 1% da nossa economia. Eu estou no bairro, você está no bairro, tem lá oficina mecânica, tem uma barriga, tem uma instalação de serviço, tem uma barriga, tem mercadinha, tem uma farmácia, tem uma outra peça de bolo, de entrada, tem tudo isso, tudo isso são pequenos negócios. Então eles, desenvolvimento de economia. Ah, a massa salarial empregada é boa, tem 40% ainda. É, é menor, com certeza, né? As grandes empregam mais. Mas nesse momento, alinei eles com os pequenos negócios. Alguns exemplos de números, por exemplo, gente, propriedades rurais são mais de 5 milhões no país. Estou falando Brasil, gente. 10 milhões de pequenos negócios no país. 10 milhões. Desses 10 milhões, metade deles são propriedades rurais. Bares e restaurantes são mais de 1 milhão de empresas ligadas a esse problema. Nóis de beleza, sucesso que se resolviu, ousados que vocês vivam, e assim por diante. E aí, quando a gente fala de pequenos negócios, a gente fala dos estágios que eles se encontram nesse momento. Algumas pequenas tem os lá na compra, o cliente final da Sebrae. Quando a gente fala de sucessão, a gente fala de que a empresa tem menos procurar. 99% a gente pode afirmar que é aquela empresa que foi notificada pelo fiscal da prefeitura, foi multada, ou simplesmente, ou não foi notificada, ou ela simplesmente recebeu um deschamelado de cara, que nem precisa saber o que é um termo de ajuste de conduta, que dá um prazo para ele se regularizar. Por que essas empresas foram de Sebrae? Porque eles recebem informação que muitas das vezes ele nem sabia que aquilo era preciso. Ele abriu uma oficina mecânica, por quê? Ele sempre foi mecânico, ele abriu que o pai dele ia ser mecânico. E ele falou, o que você faz é mecânico, o que você é mecânico, ele abriu a minha oficina. E ele não sabia que ele tinha o licenciamento ambiental como exigência mínima para esse segmento se instalar em qualquer lugar. Então, ele abre, o fiscal vai lá, notifica o público, e aí ele vai para o Sebrae, mas espera aí, o que é essa coisa do licenciamento ambiental? Aí você vai explicar, vai ajudá-lo, vai iniciar um trabalho para desenvolver um projeto de completeamento público das licenças, né? Então, a gente fala que é nesse primeiro estágio que é o pré-cumprimento legal. Esse é o estágio que ele tem no custo que ele tem no custo é para ajudar eles a cumprir uma exigência legal que é o que está sendo feito. No segundo momento, a gente faz o cumprimento legal, que é conseguir usar as licenças junto à Secretaria de Meio Ambiente e com o município. Ok, já pode voltar a funcionar, está tudo certinho com a legislação daquele setor. Aí vem o terceiro estágio que é o além do cumprimento legal. O que é esse estágio? Quando ele faz o licenciamento ambiental, ele vai ter que fazer alguns ajustes na empresa. Se ele não fazia coleta seletiva, ele vai ter que começar a fazer. Se ele não tinha uma caixa separadora de água e óleo, o que é que ele teve? Então, quando ele faz algumas práticas dessas, ele consegue perceber um retorno financeiro nessa prática sustentável. E aí ele está nesse terceiro estágio que é o além do cumprimento. Porque, opa, existe o dinheiro em fiscal no mês. Aí me falaram que se eu for um telhado translúcido da liberação principal onde eu atendo os carros, eu vou ter redução de conta de luz também. Aí ele faz mais outra prática. E isso vai crescendo gradativamente. até ele chegar no quarto estágio que é o estágio da estratégia integrada. É aquele empresário que descobriu a sustentabilidade como uma forma de ganhar dinheiro. Ele viu que as práticas sustentáveis e plantadas deram resultados positivos. E a partir daí ele pensou, peraí, então eu preciso entender mais. E quando ele começa a buscar mais conhecimento, ele começa a entender na parte de transversalização desse tema. O que é isso? É a inserção da sustentabilidade de todas as áreas da empresa. Não mais naquela dimensão mais ambiental ali, de preservação, de resíduos. Não, ele começa a perceber que tem que planejar com sustentabilidade. Ele tem que ter uma meta de sustentabilidade da empresa dele. Ele tem que envolver os colaboradores nas decisões, ele precisa dar treinamento dos colaboradores continuais executando as práticas. Porque de nada de errado implantar um projeto de coleta seletivo, não treinar o funcionário e aí ninguém vai conectar corretamente até um projeto que não vai acabar. Então, ele começa a perceber tudo isso e colocar isso na estratégia da empresa. E o último estágio, gente, é o de propósito e paixão. Esse aí é aquele cara que realmente, sabe, aprendeu isso em casa, ou veio lá na família dele, ou ele tem que ir para uma região talvez mais consciente, ou é aquele cara ambientalista, ou é os que estão nas universidades, e principalmente são quatro cursos ligados à parte ambiental, engenharia, gestão ambiental, biologia, né? E aí já tem esse tema como uma filosofia de vida. A gente fala que é possível a gente começar o estágio da socialidade do contrário, primeiro do propósito e paixão, mas aqui dali é praticamente aquele 1% só de pessoas que começam por isso, são pessoas com ciência, abrem pesos começam certo, vamos dizer assim, né? 99% começam realmente ali, na notificação, na multa, precisando se adequar para continuar com as portas abertas. Então, esse é um estudo do IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Procurativa, que mostra esse estágio e mostra também um dado muito legal lá, o caminho das pedras e pedras no caminho. Ele mostra quais são as pedras no caminho de um empresário para quem prever empreender na área de sustentabilidade, ele mostra quais são as dificuldades que ele vai ter que enfrentar no primeiro momento, depois ele mostra o caminho das pedras, qual caminho eu crio para eliminar essas pedras e continuar linha reta com foco com o objetivo maior. E aí, falando de inovação e sustentabilidade, então, gente, trouxe um, três casos de empresas inováveis. A gente fala que existe dois tipos de empresas ligadas à sustentabilidade. Aquela empresa que é de qualquer segmento tradicional da economia, restaurante, oficina, bar, loucada, salão de beleza, lava jato, que insere a sustentabilidade dentro da empresa dele. Então, uma empresa que tem práticas sustentáveis. E tem as empresas que, a partir de problemas sociais, ambientais, desenvolvem um negócio sustentável, a partir da inovação. esse é um exemplo de um negócio sustentável. Esse cara é um alemão e ele desenvolveu um projeto fora daqui no Brasil e há uns, acho que há cinco anos que ele veio para o Brasil e desenvolveu esse projeto. O Dernas Science é um projeto que a gente já conhece há três anos e executa mais lá em Itamar e eles são aqui de São Paulo. O que é o Dernas Science? é um site que faz a logística reversa de resíduos. Por quê? Ele percebeu que as cooperativas, as associações, os municípios já coletavam plástico, papel, o metal nem consegue coletar cooperativo porque os catadores já vendem rápido por conta do alto valor de mercado do resíduo. Então, ele percebeu assim, mas espera aí, que tipo de resíduo ainda é um problema e precisa ser devolvido para o dono dele? E ele selecionou oito tipos de resíduos. que eles chamam de brigadas. Então, quais são esses? Escova de dente e tubo de creme dentário e até mesmo a embalagem, tanto a embalagem da escova de dente quanto a embalagem do creme dentário. Esse é um resíduo que eles chamam de brigada saúde bucal. Essa brigada, ela é patrocinada com o que funciona a terra-sac. Existem os grandes investidores que patrocinam isso para que eles coletem esse resíduo da sociedade em geral, das ideias, das instituições e não deixam o correto. Hoje, o Renato, o Sebrae, cadastro, cadastro o Sebrae para coletar esse resíduo. Por exemplo, em cadastro que eu quero coletar resíduo da saúde bucal. eu começo a coletar isso tudo da comunidade, coloco uma ecopombo na região e começo a coletar isso. Quando eu atinge uma quantidade mínima por resíduo, que tem lá na página do site, bem certinho, eu pego esse resíduo, coloco uma caixinha, entro no site, coloco lá o meu CVJ, coloco quantas escovas que eu estou destinando e coloco lá 100. Eu dou uma pesagem, deu 5 quilos. Vou lá e gera uma etiqueta, a pré-paga dos correios. Essa etiqueta, o projeto do site, coloco a caixinha e o despacho pelo correio. Não tem custo nenhum para pagar o correio, nem para coletar o resíduo, porque o resíduo as pessoas vão tratando lá na empresa, os próprios colaboradores trazem. E quem que paga as contas? A Colgate. A Colgate é a patrocinadora dessa brigada, por exemplo, tem oito brigadas que vem lá. A Colgate eu falei para vocês, é o resíduo voltando para a indústria. Nesse momento, a Colgate está apontada tendo custo, está no investimento para solucionar o problema desse resíduo. Que hoje eles fazem o quê? Por enquanto, eu sei, tem cooperativas desenvolvendo materiais a partir do resíduo. Mas daqui a pouco eles vão ver que não é mais viável para eles continuar fazendo isso. Continuar pagando o correio para todo mundo, mandando resíduo, continuar pagando uma cooperativa para se desenvolver e pagando a porcentagem que o site ganha para fazer esse gerenciamento. Então, eles vão ter que fazer o quê? pensar em embalagens e escova de dente e em produtos que ele tem tal que sejam mais necessitáveis e de alguma forma se recifre ou em partes ou em todo para que eles possam ter uma economia ali de um investimento que não seja obrigatório para eles nesse momento. Mas, claro, o governo exige isso deles, ainda não. Mas eles, por uma conscientização ou uma arte que também é muito utilizada, tem um investimento nisso. E como a brigada de saúde mental tem mais oito brigadas, como tem de maquiagem, tem brigada de cuidados com os cabelos, que são os vidros de shampoo, de condicionador, tem uma brigada de instrumentos de espirro, se as cabelas se estouraram ou se for vazio, né? Ou lápis, e nada, e tudo mais. Então, são oito brigadas. Tem de esponja, tem de perfumes e fragrâncias, então, são oito temas. Então, eles estão ganhando dinheiro com isso. Ah, Renata, por que eles ganham dinheiro com isso? Eles têm uma porcentagem que eles ganham para cada envio, né? Para você apogar de lá, financiar, sobre esse projeto como um todo. Desde os produtos deles de logística, de cadastro, dentro de site, de correios, né? Como o custo para a recitagem do resíduo. Outra vantagem desse sistema, gente, dessa empresa inovadora. A reação de lá, que ela não se vai em Mato Grosso, para dar esse resíduo, ela vai gerando um crédito que você acompanha pela sua conta. Cada resíduo eu gero dois centavos. Cada embalaginha de escova de dente, cada escova de dente tem dois centavos. Quando eu chego a mil reais, eu cadastro uma instituição carente, beneficente, que eles fazem um repasse do recurso dos mil reais para essa instituição. para verificação, então eu estou no lado ambiental, coletando resíduo dos meus trabalhadores, eu estou no lado social, porque eu estou desenvolvendo as cooperativas de cada um dia, porque eles não estão trabalhando com resíduo, e ainda no ano eu cheguei cinco mil reais, um pouco assim, para uma empresa, uma instituição carente, que possa se beneficiar por esse valor. Isso é tudo transparente, eles passam como um monte dos depósitos, a gente cadastra um ponto bancário da instituição, eles fazem uma verificação para ver se se mexia um pouco certinho, então gente, é uma inovação, eles fizeram o que ninguém ainda fez, por isso que a inovação apareceu para o mundo, hoje eles estão em mais de 70 países. Outra empresa é a Brasil Ozônio também de São Paulo, eles, duas pessoas com vontade de engenharia, promoveram, perceberam que o ozônio era um item uma substância muito rica, fácil de encontrar o ar, e que eles poderiam estar usando esse recurso natural para descontaminar ambientes, descontaminar a água, substituir o cloro na tensão das piscinas, eles falam desodorizar ambientes, por exemplo, hotéis, para o ar, são confiantes ali para desodorizar, eles estão nesses exemplos, acho que eles fazem. Então eles desenvolvem um equipamento que eles trabalham de duas formas, eles têm o aluguel do equipamento para a sua empresa utilizar, o ozônio que faz esse tratamento, e eles também fazem o próprio tratamento e ganham recurso pensal, é como se fosse uma unidade pensal. A empresa também renovou, eles estão ganhando muito dinheiro, naturalmente eles foram em corte de 5 milhões, e esse ano com o aumento e os investidores vai chegar a 50 milhões. A primeira intenção dele chegar a 50 milhões é uma empresa que começou pequena, era uma pequena empresa, e hoje o ozônio já está se tornando uma grande empresa. E por último, a terceira empresa, eu trago a RS de Paula. Eles eram, eles são, na verdade, uma gráfica que produz cartões, então aquele cartão de plano de saúde que a gente tem, o cartão do metrô, o cartão do banco, eles produziam esses cartões para os bancos, para os planos de saúde. Só que o empresário ele fazia parte daquele 1% lá atrás que eu mostrei para vocês, do apaixonado, e ele não se contentava em ter o CPI, começou esse segmento de família, ele não estava satisfeito em continuar com o segmento que não oferecia nada para a sociedade, não tinha nada de apelo ambiental nem social. E ele começou a pensar o que poderia ser feito, até que chegou um momento alguns anos atrás que até uma unidade de saúde, acho que isso que ainda não me impede, ela falou para eles que olha, a partir de agora eu vou devolver para vocês esse cartão. Quando eu pegar a Renata, o ensino dela, eu vou devolver para vocês. Eu não quero esse resíduo, ele não é meu. Ele falou, peraí, então vou ter que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro com isso também, não vou ter que fazer com a opção. E foi aí que ele desenvolveu aquele equipamento que é o Papa Cartão. Esse Papa Cartão está patenteado, ele é um equipamento que você pode ver na frente dele tem um vidro, você coloca o cartão em cima, tem uma manivela ali do lado direito, você roda, você vê seu cartão sendo triturado, ou seja, você tem confiança antes de seus dados e ninguém vai fazer uso dele. Se ele foi triturado, você vive ali. Isso já é uma segurança para o consumidor. Ele instalou esse equipamento em diversos metros em São Paulo, em várias empresas. Hoje ele está no Brasil inteiro, são mais de 100 pontos que tem esse equipamento. lá no Mato Grosso, nós conhecemos ele e não cruçamos esse restaurante dentro do Tribunal de Justiça, tinha o Papa Cartão. Vamos no Tribunal Regional do Trabalho, tinha o Papa Cartão e a gente fez uma parceria que estabeleceu lá também. Mas como que eles fazem? A partir desse resíduo que está ali triturado, o cartão, que é a matéria fina deles, eles ainda não conseguiram agregar isso no processo produtivo. Então, enquanto eles não estão estudando para tentar, eles tentaram achar uma outra solução. A solução encontrada foi fazer brindes corporativos com esse material. Então, ele tritura esse cartão, ele recebe ali do... ele vai na... quando cheia, ele vai lá no ponto, ele tira, leva para a indústria dele, tem uma outra máquina que tritura com um tamanho menor ainda e eles fazem tipo um mosaico, assim, material tipo um mosaico, muito, muito lindo. Eles estavam escondendo o nosso estande, além de oportunidade de negócios sustentáveis, estavam no inundiador. Então, ele fabrica mais reais brindes corporativos, quarto de entrada, quarto de pó, cobram uma caixinha, procuram na mesa, organizador de mesa, porta-cartões, portões de visita, eles fazem com esse material. Então, assim, eles ganham de duas formas de dinheiro. Uma, eles alugam esse equipamento. Então, empresas que são sustentáveis, ou empresas que querem, tem isso como seu marketing, pagam muito do equipamento desse da empresa para melhorar o marketing ambiental dela, bem sustentável. Então, ele ganha dinheiro com aluguel e fabricando esses brindes que eles revendem. Então, você vai lá e vai contratar a agenda de ano, a agenda de agenda do alto dos funcionários com esse material. Então, desenvolve a agenda de ábalas, 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 esse material. De uma forma dele dar o destino para o resíduo, transformando em uma coisa que é útil e necessária, né? E ganhando dinheiro com isso. E aí, eu vou aproveitar de mostrar um videozinho da empresa E aí, E aí, E aí, Não, 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 não. A gente vai ter um pão de fogo e um portão de mercado e a gente ir ouve a perecer o principal de um cartão para resgatar esse caminho do pós-possumo. E o cartão das pessoas que estão lá, para a gente ir lá nascer o cartão, para a gente ir lá no centro de um cartão, para a gente ir lá no centro de um cartão, para a gente ir lá no centro de um cartão. Isso não vai, Obrigada. 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 O ano passado ele foi alvo de divulgação na Expo Milão, na Itália, uma das maiores feiras da Europa do ano e também um evento grande lá no Canadá. Então, todo ano, a gente recebe nesse médio 10 mil visitas por ano, sendo que mais ou menos 10% dessas visitas são de arquitetos e engenheiros fora do país, de grandes universidades, tanto, não seria possível nem estar todas elas, que vem a referência e vem até a gente. Nosso site, o Naviamento de Rússia, ele é muito visitado por pessoas fora do país também. Nesse ambiente, ele foi pensado primeiro na resgatar uma cultura indígena do nosso estado, então ele tem esse formato de uma obra que vocês devem estar percebendo. Com esse formato, a gente consegue captar água de chuva de uma forma mais facilmente. Essa água, ao ser captada, resfria o prédio, melhorando o ambiente interno. Ele é todo de iluminação natural, então todo de vidro, então a iluminação dele é natural. A gente está terminando agora, em março, na inoperação, um sistema de duas usinas fotovoltaicas. Então, como eu falei para vocês, foi um investimento? Foi. Vai demorar 5 anos para a gente pagar o investimento que a gente fez para construir a salzinha. Mas a partir daí, a gente vai ter 20 anos de ganhos. Por quê? As placas solares, elas têm 25 anos. Em 5 anos, a gente fez um projeto para gerar energia 100%, tá? O nosso projeto é 100% da nossa demanda ser atendida para a energia solar. Então, em 5 anos, eu pago o investimento. A partir daí, eu tenho 20 anos sem pagar a conta de luz. Então, uma conta de luz em média de 5 a 6, 7 mil reais é o significativo para uma empresa, né? A partir de 5 anos, em 5 anos, não pagar mais. Quando? Então, a verdade, a gente não paga a partir de março mais, né? Não vai terá. Mas aí, como se a gente comprasse, o que tem isso que eu vou fazer para pagar o próximo, o próprio investimento do sistema. Então, a partir de 5 anos, é 0%. A gente tem negociação já para o concessionário, já que é o momento que está atuando, a venda do excedente. Então, a gente vai gerar energia de dia e vai consumir de dia. A noite é fechada. Sábado e domingo não funciona. Não funciona, mas o sol está lá disponível dia novo. Então, vai estar cheirando energia que vai ser acumulada e distribuída para o concessionário. E ela vai pagar por isso para a gente. Então, é o que vai ser enviado. É claro que isso depende do consumo da empresa. Se uma empresa consome mil reais só por mês por dia, é claro que o tempo de lucrar vai ser maior. Uma residência ainda não está campeã, porque ela consome muito pouco. Mas é que cada caso tem que ser analisado, que é o que vai virar certinho. Eu ia passar um vídeo, mas não vai dar tempo se a gente tem 5 mil. Então, é um vídeo que mostra todos os aspectos construtivos na edificação. Por ela ser toda sustentável hoje. Ela é certificada nível A, que você edifica. Então, é como vocês vão comprar lá um ar condicionado lá. Mas esse é nível A, é o nível A. Essa também é a certificação nível A. E hoje o mercado imobiliário está se desenvolvendo nessa área, porque tem pessoas, investidores, querendo prédios e clientes para o final do mês ter conta zero de energia. No final do mês pagar 50% para a conta de água, porque 50% vem da captação. A gente está num lugar, numa área que a chuva é um santo, seis meses, muito frequentes de chuva. E a gente armazena isso e reutiliza. O site, depois tem o site que vocês podem acessar mais esse vídeo e o site dos edificadores que a gente tem disponível. Uma coisa que a gente faz forte lá, nós temos três redes de atuações. A primeira é a visitação lá no prédio, para o poder, para o ambiente criativo, para o ministro. O que é o propósito de fazer, porque inspire novas pessoas, ou mesmo ensine pessoas a construir dessa forma. Então a gente tem um foco, um trabalho grande esse ano com arquitetos e engenheiros, para ensiná-los a projetar prédios eficientes, que quando prontos, consigam já uma certificação. Então é projetar dentro dos prédios que a certificação exige, para que a gente possa ser certificado. Ele já certificou agora, em abril, uma certificação europeia, que é o PIA, e iniciando a certificação lítica. Então assim, existem quatro grandes no Brasil, para a edificação do mundo, para a edificação. O Procel a gente já tem, a gente está abertando o IAM, vai começar o lítico e só vai comprar o A. Então a gente é um problema de referência. A outra segunda atuação é a parte de publicações, então a gente desenvolve conteúdos para apoiar o atendimento às empresas. Nós somos uma unidade nacional que está em PIA, então o atendimento aqui em outros estados é um pouco difícil. Como que a gente faz esse atendimento? Pelo próprio CITAI, então a CITAI São Paulo, para vocês, a formação. Está começando a trabalhar a sustentabilidade a partir de hoje, na feira. Então, começou com um espaço de oportunidade de negócios sustentáveis, e a Ana Maria Augusta, que é da área de negócios e tecnologia, vai estar dando o seu primeiro das sensações desse ano, a medida do possível, o trabalho de concentração, socialização, e considero esse caso a caso também. Lá no nosso site a gente tem cartilhas, infográficos, riscos, funcionariais, modelos de negócios. Aqui um exemplo de um infográfico, quando a gente vai falar de oficinas mecânicas, a nossa linguagem sempre, gente, como o CSEBRAE, é um fóculo pequeno negócio, aqueles que eu mostrei para vocês, que faturam até dentro de uma licença. Por quê? Eu acho que muitos de vocês devem estar cansados de ir em eventos, e falam de sustentabilidade, e ver aqui na frente a Natura falando que investiu um milhão numa área, no departamento de sustentabilidade, que eu faço para eles investir um milhão. Mas para vocês que estão tentando, no final do mês, pagar o salário dos funcionários, não é realidade. Então, a gente fala de práticas sustentáveis, que no primeiro momento, reduzir desperdícios. Reduzindo desperdícios, eu minimizo o impacto no meio ambiente, mas eu diminuo a conta, no final do mês, eu tenho mais condições de manter aberta a minha empresa e pagar meus funcionários. Então, esse é um exemplo de um infográfico para uma oficina mecânica. Então, eu quero começar esse trabalho. O que eu penso? Qual é o passo a passo? Por onde eu posso começar? Então, tem essa pegada que vocês vão. Assim como o que vocês veem, a gente tem outros 25 segmentos sendo abordados com infográficos dentro do site. A gente tem também esse outro modelo que vai entrar, vai ser lançado agora em março, um infográfico da série Como Fazer. A imagem não fica legal, a imagem é grande, porque ele é um papel grandão, ele se abre e fica meio ruim. Vai ter impresso aí, legal. Aqui é um exemplo de um programa de Como Capitar Água de Chuva. Por onde dá um passo a passo, desde o dimensionamento da quantidade da parte de hidrofilmetragem, do ordenamento, dos filmes de primeiras águas, da sinvergica, um passo a passo. Assim como esse, em março vai estar disponível mais 24 temas como Capitar Água de Chuva, como fazer recursos de águas totalmente de influência sanitária, totalmente de influência industrial, como fazer gerenciamento de resíduos, de energia solar, de energia biológica, eficiência energética, gerenciamento de estoque de perecíveis, gerenciamento de resíduos do setor de beleza, do setor de saúde, do setor da comunidade. Então, são 25 temas nessa área. Tem o específico da licenciamento ambiental, para o terceiro do céu edifica, ou para a ISO 14.000, certificação de cliente, ISO 9.000 da qualidade. Então, só tentando ver, mas para vocês ficarem curiosos e acessarem o nosso site, por dia de março, para ter acesso a todo esse material que é disponibilizado gratuitamente, em conta. Os vídeos, a gente tem mais de 40 vídeos lá. Aquele vídeo da Inest Paul, em muitas opções, que a gente gravou, e que a gente mapeia empresas, caso de sucesso no país, grava vídeo com elas, para dar possibilidade, para ter uma ferramenta de comunicação para o cliente dela, o investidor que ela quer fazer negócio, para ter um vídeo, um vídeo com a marca Sebrae, que a gente sabe que é uma marca forte, chancelada no país, graças a Deus. E a gente tem essa série de vídeos também, que são dimensões da sustentabilidade. O que a gente fez? A gente quer mostrar, a partir de um momento, que a gente já trabalhou, sem simplificação, que sustentabilidade tem que ser colocada dentro de toda a empresa, tem que ser transversal, como eu falei. Então, o planejamento estratégico, como eu planejo minha empresa, com a sustentabilidade, como que eu faço compras sustentáveis, como que eu tenho minha gestão financeira, como que eu faço gestão de mais recursos e sustentabilidade, gestão da paridade, gestão de pessoas, gestão ambiental, encadeamento produtivo, a parte de parte. São 12 áreas da empresa, para cada uma dessas áreas, foi feito um vídeozinho de um minuto e meio, com uma pegada muito leve, muito tranquilo, com a gente que tem muito respeito, e também que estão disponíveis no site. E esse é o espaço interativo, com o ambiente interno daquele prédio, que é um ambiente desenvolvido com a instituição de Barcelona, e com um ambiente de aprendizagem, que foi desenvolvido, para facilitar a visita de vocês, de uma forma didática, para que vocês pudessem sair de lá, com medadas informações que eu estou falando, mas de uma forma mais lúdica. Eu estou aqui falando, com que vocês estão cansados, com que vocês nem estão prestando mais atenção, mas lá você consegue, duas horas, sair com muita informação, e o melhor, tudo que você vê lá, no mesmo momento, você clica e fala, encaminhar o meu e-mail, de ser digito o e-mail, e chegar no seu e-mail, na mesma hora. Então, é muito fácil, e muito interativo. Tem piso de TVs no chão, onde você caminha, encontra as belezas do nosso país, as recursos da atividades comum. Em contraste, lá nos fundos, são telões, eles me parecem muito, o que a gente está fazendo com esses recursos, como que a gente está lidando com eles. E é uma vez, eu não tinha de TVs deitadas ali, que a gente consegue, acessar todos esses conteúdos, que eu comprei para vocês. Nossos cenários de comunicação, então, o site é, www.sustentabilidade.com.br, e os demais canais do YouTube, onde nós temos todos os nossos vídeos também, Facebook, Twitter, Instagram. E aí, meu caso, não tem dúvidas, eu estou à disposição lá no final, lá fora, né? Porque vai, como não aparece, onde vai se dar pra isso, porque só vai se entrar. Mas, tem meu e-mail, tem meu telefone. Espero ter passado, e, aliás, você é muito útil, a intenção, para você encontrar o palco rápido, eu não sei que vocês estão passando, estou com muita informação da feira, né? E, qualquer dúvida, realmente, que vocês têm, eu posso jogar, meu e-mail está à disposição. Muito obrigada, Boa noite.